E aí pessoal do canal, a gente tá aqui né, depois de algum tempo aí passado, a gente tá aqui com os alhos, a aparência deles já não tá muito favorável né, e o que a gente vai fazer nesse vídeo, eu vou escavar aqui ó, pra ver como que tá o desenvolvimento do cara aqui embaixo. Parece que tá se formando, não vou tirar muita terra não, e aparentemente deu certo né, mas não vamos dizer que deu certo, vamos aguardar né, mais um tempo, aqui dá pra sentir os dentes, só que legal, Tá ventando bastante aqui, é voltar a terra né, O jeito que tava antes, vamos ver esse aqui como que tá, também tá, desenvolvendo, dá pra ver um pequeno resultado, um resultado já dá pra ver né, ó. Dá pra sentir que tem algo, aqui dentro. Pessoal, isso aí, a gente vai aguardar mais um pouco né, pra depois escolher eles, é, o pequeno ali eu nem vou me dar o trabalho, tirar, pra gente ver como que tá, vamos aguardar mais um pouco, é, realmente demora pra caramba né, A gente não consegue o resultado né, a gente não consegue o resultado, no caso do alho, de um dia para o outro. E o pessoal tava perguntando né, e aí o alho, escolheu? Então tá aí, ainda não foi colhido, vamos aguardar, e se gostou do vídeo, aquele sinal de joinha pra gente, se não é inscrito aproveita pra se inscrever, e a gente vai acompanhando aqui o desenvolvimento né, deles, e em breve aí lançando novos vídeos pra vocês. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo aqui no canal. Forte abraço a todos.